Eu sou mestre Aristides, meu nome de batismo é Aristides Pupo Mercês, agora como capoeirista sou conhecido como mestre Aristides. Comecei minha capoeira aos 11 anos de idade com meu irmão Paulo e Márcio, meus irmãos Paulo e Márcio, e daí passei a gostar muito disso e me tornei um profissional da capoeira. Estou na capoeira ensinando há 51 anos com crianças, trabalho com crianças a partir de um ano. A festa da Acau, nos 44 anos, essa festa de hoje, é uma homenagem à Itaparica. Nós trouxemos esse trabalho para aqui porque nos tornamos apaixonados por essa cidade. E pretendemos continuar trazendo outros eventos, fazendo outras apresentações de capoeira e envolver a comunidade de Itaparica nesse trabalho que a gente tanto gosta e ama, que é a capoeira. A capoeira para mim é minha vida, é meu amor, é tudo de bom que existe.